Olá internautas de todo o Brasil, meu nome é Otacílio, eu sou da Igreja Evangélica Israelita Oshadai e hoje estamos aqui com o programa Jesus é a Esperança, né? E vamos trazer aí várias entrevistas, vários testemunhos, cantores, pastores para que possamos estar entrevistando Não perca porque nós vamos simplesmente estar mostrando para vocês aquilo que está acontecendo na vida de pessoas tão carinhosas, na vida de pessoas que realmente Deus tem atestado, Deus tem feito um milagre Eu também quero aqui mandar um alô para todo o pessoal do exterior, muitos internautas também nos vendo Quero mandar um alô para o pessoal do Face, do Instagram também E agora vamos começar a nossa entrevista E eu queria estar dizendo também que eu sou pastor da Igreja Evangélica Israelita Oshadai Estamos aqui com o programa Jesus é a Esperança E estamos aqui com a irmã Cássia Irmã Cássia, é prazer imenso ter você aqui no nosso programa, né? Pra mim é um motivo de alegria tendo você aqui, seu filhinho Que inclusive foi presente de Deus para a sua vida E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas aqui da sua vida Aquilo que Deus mudou, aquilo que Deus fez na sua vida, né? E aquilo que Ele fará também futuramente Eu queria estar perguntando o seguinte Há quanto tempo que você faz parte da Igreja Evangélica Israelita Oshadai? Há três anos Há três anos você participa juntamente conosco ali Sendo membro fiel, né? Colocando em prática os princípios de Deus E fala um pouquinho pra mim dos milagres, né? Ali você teve vários milagres que aconteceram na tua vida Eu creio que esse ano de 2019 também será um ano profético, tá? E eu quero também profetizar para todos os nossos internautas que estamos ouvindo Que você pode vencer, assim como a Cássia também venceu Ela vai contar resumidamente um pouquinho da história dela aqui, né? Fala pra mim qual que foi o milagre que aconteceu na sua vida Você falou pra mim que você não podia ter filhos, é isso? É verdade? Sim, eu tenho uma filha de nove anos Um tempo depois eu resolvi ser mãe de novo, né? Tomar essa decisão E foi quando eu não conseguia Fiz exames Nos primeiros não apareceu o porquê E eu resolvi entregar minha vida às mãos do Senhor E juntamente com o pastor, a igreja Fazendo as campanhas direitinho O Senhor me concedeu esse milagre O último exame que eu fiz Foi diagnosticado infertilidade secundária No qual eu não poderia ter mais filhos E a única chance de eu ter um filho Era com infertilização E eu não aceitei isso Fiz a minha campanha direitinho Com dois meses Descobri que estava grávida do meu menino Pelo amor de Deus Cássia, menina, só uma coisa que eu quero estar perguntando Inclusive eu vou pedir para a técnica filmar o menino aqui Que está no colo dela, né? Cássia, me diz uma coisa Quer dizer que você não poderia ter filhos É isso? Isso Vocês estão vendo, internautas Na realidade é assim Ela não poderia ter filhos Não poderia simplesmente sonhar Em ter os projetos de vida dela, né? Que seriam projetos de ter um filho E faz parte também do sonho dela E hoje, para a glória de Deus Para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado O menino está aqui no colo dela, né? E me diz uma coisa, Cássia Através de tudo isso que você conquistou Através também dos internautas Que estão nos vendo aí Que estão nos assistindo, né? Qual que seria hoje? Hoje Para que a tua vida estivesse totalmente concluída, né? Diante de Deus Hoje o teu maior sonho realmente foi ter um filho? O teu maior sonho realmente Era com certeza ter Inclusive o nenenzinho está dormindo um pouquinho Pode deixar, né? Era realmente ter um filho? Realmente? Era isso? Isso E depois que você teve O que aconteceu? Aquelas pessoas que não acreditavam, né? Deve ter muita gente também aí nos vendo, né? Os internautas Alguns deles Que também não creem, não acreditam Aqueles que não acreditavam Como que ficou isso? Passaram a acreditar Depois que o neném nasceu Depois que na realidade Houve essa bênção de Deus Sobre a tua vida? Passaram Passaram a acreditar E hoje você se sente realmente realizada? Sim Então internautas Presta atenção aqui no que eu vou falar pra vocês, tá? Acredite que você pode conquistar Acredite que através de Cristo Jesus Você pode simplesmente na realidade Planejar, sonhar, crescer diante do Senhor Desde quando os teus princípios estejam dentro da vontade de Deus Não é isso, Cássia? Foi o que aconteceu com você Você é uma serva fiel Você é uma pessoa que não é uma pessoa religiosa Mas sim uma pessoa cristã, né? Uma pessoa que busca a Deus E eu tenho dito que Esse mundo precisa de Deus Esse mundo precisa realmente buscar as coisas de Deus Para que tudo possa melhorar E Cássia, me diz mais uma coisa Só para que possamos concluir essa entrevista aqui Quais são os seus objetivos para 2019? A tua família Os teus parentes, né? O que você quer buscar de Deus Neste ano de 2019 Porque eu sei que Deus tem projetos e sonhos para a tua vida Assim como Deus tem projetos e sonhos na vida de todos Prestem atenção, internautas No testemunho desta vida aqui Ela não poderia ter filhos Ela não poderia engravidar Ela era infértil E Deus simplesmente Deu uma criança Bonita, sadia, diante dela Para que assim vocês possam crer Que Deus é poderoso no agir Deus é poderoso naquilo que Ele faz Cássia, diz uma coisa só para mim 2019, seus objetivos? Cantar, louvar Fazer parte do grupo de intercessão Fala um pouquinho para mim sobre isso Meu objetivo para 2019 É permanecer firme, né? Na casa do Senhor Ter saúde, né? Para continuar caminhando, né? Nessa... Coisa que nem todos pergunte Porque as outras coisas Ele acrescenta E a gente, né? Fica muito feliz Tudo que Deus faz é perfeito Vocês estão vendo aí, internautas, né? O objetivo dela é permanecer firme na casa do Senhor Agindo e fazendo a vontade de Deus Dentro dos princípios dEle, né? Isso é muito importante A palavra de Deus diz Ser fiel até a morte Dar-te-ei a coroa da vida, né? Temos que ser fiel ao Senhor até a morte E o número de pessoas que estão aí É fora dos princípios de Deus Fora da vontade de Deus É uma coisa grandiosa, internautas, né? Eu tenho dito que se hoje O mundo Não é só o Brasil não, tá? A crise está no mundo inteiro Hoje, se o mundo Buscasse um pouquinho mais a Deus Se virasse mais Pra aprender a vontade de Deus E os princípios de Deus Estaríamos vivendo um pouquinho melhor Estaríamos aí Não gemendo Mas vivendo Uma história diferente E esse ano de 2019 Na igreja evangélica israelita El Shaddai Será um ano profético Será um ano da conquista E eu quero pedir Pra que vocês possam dar um like Vocês vão ver aí logo logo o vídeo Quero pedir pra que vocês dêem um like Compartilhe Possa curtir E possa também nos procurar Para que você possa simplesmente aí Dar o seu testemunho Possa ser o seu testemunho de vida Possa também dar o seu testemunho Eu quero convidar também as cantoras Os cantores aí Daqui a pouco vamos entrevistar também uma cantora Eu quero simplesmente convidar todos vocês Pra que vocês possam estar juntamente conosco Nesse programa Jesus é a esperança E tem sido, né? Tem sido na tua vida, não tem? Tem sido Você não tem se arrependido, tem? Não tem se arrependido Pelo contrário Tem buscado a presença do Senhor Vocês estão vendo, internautas Vocês estão vendo a sinceridade No rosto desta moça Vocês estão vendo Que Deus, Ele é o único Que pode mudar a nossa história, né? É o único que pode realmente fazer Com que nós possamos Ter uma vida diferenciada Você pode confiar em pastor Pode confiar em sacerdote Em profeta Mas o único que pode mudar a tua história A tua vida Se chama Jesus Cristo Esse, toda honra e toda glória Seja dada ao nome dEle Não tem pastor, não tem sacerdote Não tem igreja Se não tiver Jesus Você não tem nada Então vamos orar pela nossa nação Vamos orar pelo nosso país Vamos orar também pelos internautas Que estão nos vendo aí Que estamos pedindo Para que possam compartilhar Dar um like Meu telefone vai estar simplesmente lá Na aba Para que vocês possam Na realidade Estar nos ligando Estar nos procurando E que Deus nos abençoe E que a partir de hoje Nós possamos realmente Através desse testemunho da Cássia De vida Nós possamos saber Que existe um Deus grande Um Deus que cura Um Deus que liberta Um Deus que age na tua vida Amém? Esperem as próximas novidades Temos muitas novidades para vocês E novidades que vocês vão gostar Vamos entrevistar pastores Cantores Vamos entrevistar empresários também Vamos fazer uma coisa diferenciada para vocês Eu agradeço aí Com certeza A audiência de vocês Obrigado Deus nos abençoe Siga o Pastor Tassírio Nas redes sociais Instagram Facebook Nos vídeos Num canal que vamos colocar Eu quero pedir que todos possam nos seguir Porque vamos ter Várias entrevistas Vamos ter também Vários entretenimentos E precisamos da audiência de vocês Precisamos De uma audiência diferenciada Deus nos abençoe Deus nos abençoe